Lote 7, Lifa, X60, A17, A18, em leilão, tá na tela, tá aí, 21 mil reais eu tenho, a oferta online, quem dá mais que 21 mil, 21 mil reais eu tenho, a oferta, a oferta online, 500 eu tenho, a oferta online, 21 mil e 522 eu tenho, a oferta online, quem dá mais 22 mil, a oferta, a oferta online por enquanto, não mais, 22 de 500 eu tenho, 23 e 500 eu tenho, a oferta 24 mil e 500 eu tenho, a oferta online, 24 mil e 500 eu tenho, 25, 25 e 500 eu tenho, a oferta 26 mil, 26 eu tenho, e 527 eu tenho, e 500 eu tenho, a oferta online, 27 mil e 500, a maior oferta por enquanto, 28 eu tenho, a oferta online, 28, 28 e 500 eu tenho, a oferta online, não mais, R$ 28 mil e R$ 500,00 eu tenho A maior oferta por enquanto Online E se não mais é continuo R$ 29 mil eu tenho E se não mais é continuo R$ 29 mil eu tenho A oferta online E se não mais é continuo Dole duas e R$ 29.30 mil R$ 30 mil eu tenho A oferta online E se não mais é continuo R$ 30 mil e R$ 500 Eu tenho oferta online Conticional do Liuma, 30 mil e 500 eu tenho A oferta 31 mil, 31 eu tenho Oferta online por enquanto E se não mais é conticional do Liuma 31 mil reais eu tenho A oferta online E 500, 31 e 500 eu tenho A oferta 32 mil, 32 eu tenho A oferta, oferta online E se não mais é conticional do Liuma 32 mil reais eu tenho A oferta online E se não mais é 500 32 e 500, conticional 33 eu tenho A oferta online é conticional do Liuma 33 mil reais eu tenho A oferta, oferta online por enquanto E se não mais é conticional E 500 eu tenho A oferta online 33 e 500 eu tenho É conticional do Liuma 33 e 500 eu tenho A oferta online e se não mais é 4 34 eu tenho A oferta online por enquanto 34 mil reais eu tenho A oferta online e se não mais é conticional do Liuma 34 mil reais eu tenho A oferta online por enquanto e se não mais é conticional Do Liuma Do Liuma Do Liuma e 2 e 500 eu tenho A oferta online e se não mais é conticional do Liuma E se não mais é conticional do Liuma Lote número 13, HB20 Comfort 1718 em leilão, 24 mil reais eu tenho, a oferta online e 500 eu tenho, 24 e 500, 25 mil, 25 e 500 eu tenho, a oferta 26 e 7, 27 e 500, 28 eu tenho, a oferta online, 29 mil e 500 eu tenho, a oferta online, 29 mil e 500 eu tenho, a oferta 30 e 30 eu tenho, a oferta online, 30 mil reais eu tenho, a oferta online por enquanto, e 500, 30 mil e 500 eu tenho, a oferta online, 30 mil e 500 eu tenho, a oferta online, 30 mil e 500 eu tenho, a oferta online, 31 mil e 500 eu tenho, a oferta online por enquanto, 31 mil e 500 eu tenho, a oferta online, 31 mil e 500 eu tenho, a oferta online, 31 mil e 500 eu tenho, a oferta online por enquanto, Não mais, 31.500 eu tenho, a oferta online, 32 eu tenho, a oferta online por enquanto, e se não mais eu vou vender, dou-lhe uma, 32 mil reais eu tenho, a oferta online, e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas e 32 mil reais, a oferta online, venda. Lote número 28 em leilão, Fiorino 1.4, 14 e 15 na tela, 31 mil reais eu tenho, a oferta online por enquanto, não mais, 31.500 eu tenho, a oferta auditório, 31.500 eu tenho, a oferta auditório por enquanto, não mais, 31.500 eu tenho, 32 mil, 32.500 eu tenho, 32.500 eu tenho, a oferta auditório por em três online, 33 eu tenho, a oferta online por enquanto, quem dá mais de 500, 33.500 eu tenho, a oferta auditório por enquanto, 33.500 eu tenho, a oferta auditório, não mais, 33.500 eu tenho, A oferta auditória, por enquanto, e 4 online, R$ 34.000,00 eu tenho, e 500, R$ 34.500,00 eu tenho. A oferta auditória, por enquanto, R$ 34.500,00 eu tenho, a oferta auditória, dole uma, R$ 34.500,00 eu tenho, a oferta auditória, por enquanto. E se não mais, eu vou vender, dole duas e R$ 35.000,00, R$ 35.000,00 eu tenho, a oferta auditória, dole uma, R$ 35.500,00, dole uma, R$ 35.500,00 eu tenho, a oferta auditória, por enquanto, e se não mais, eu vou vender, dole duas e R$ 35.500,00, a oferta, e se não mais, venda. Do lote 75, ao lote 109, entramos com os veículos recuperados de financiamento, pelo banco Daicoval, haverá um acréscimo de logística, que será falado lote a lote, e o IPVA 2023, está pago. É, Daicoval vendendo, lote 75, Golfi, 2.0, 2002, 2002, em leilão, tem R$ 780,00, referente a logística, por conta de quem comprar? O Bial Júnior até levantou o pescoço, cadê ele? Olha lá, olha o golfão na passarela, está aí. É o lote 75, R$ 9.500,00, a oferta online, quem dá mais que R$ 9.500,00? R$ 9.500,00 eu tenho online, por enquanto, R$ 9.500,00, R$ 9.500,00 online, do Lima, quem dá mais? R$ 9.500,00 eu tenho oferta de Londrina, R$ 9.000,00, R$ 10.000,00, R$ 10.000,00 eu tenho um boné, R$ 10.000, R$ 10.000,00, R$ 10.000,00 eu tenho um platé, oferta por enquanto, R$ 10.000, R$ 10.000,00 do Lima, quem dá mais? A Lumeza é o lote 75, é Daicoval vendendo, Golf 2.0, 2002, 2002, em Leilão, e R$ 500,00 online, R$ 10.500,00, eu tenho oferta online, a oferta de Lages, Santa Catarina, do Lima, quem dá mais que R$ 10.500,00? R$ 10.500,00 eu tenho online, R$ 10.500,00 eu tenho mesa, a oferta online, por enquanto, R$ 10.500,00, R$ 10.500,00 online eu tenho, e autorizou vendo R$ 10.500,00 eu vou vender, do Lima, quem dá mais? R$ 10.500,00 eu tenho, cadê que eu não estou vendo? O pessoal fica atrás da coluna e não vejo, R$ 11.000,00, R$ 11.000,00, R$ 11.000,00 eu tenho, R$ 11.000,00, R$ 11.000,00 eu tenho, online, eu vou vender, R$ 11.000,00, R$ 11.000,00, R$ 11.000,00, R$ 12.000,00, R$ 12.000,00, R$ 12.000,00 eu tenho, vou vender, dois, duas, nenhum é mais? E onze mil reais A oferta online, se ninguém mais Onze mil, vendido Lote setenta e sete Com o mil dois mil nove nove leão Tem seiscentos e vinte reais referente a logística Por conta de quem comprar Tá na passarela o quarto porteiro, tá aí Oito mil reais eu tenho Tem amassadinho no paralama Engate traseiro, rodinhas de liga Bonito, gozinho, oito e quinhentos eu tenho nove 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 mil, oferta online, brinco do nove E quem não mais? E quinhentos? Dez mil Dez mil reais eu tenho, entro online Dez mil reais, entro a oferta online E quem não mais? Dez mil reais a oferta online Brinco do dez mil, dez dez mil eu tenho Pode atualizar, dez mil reais A oferta online, tá lá E quinhentos eu tenho onze também online Onze mil reais eu tenho online de São Paulo E quem não mais? Onze, onze mil Onze, onze mil eu tenho, é o lote setenta e sete Tá na passarela, com o mil dois mil nove Nove em leilão Onze mil reais eu tenho mesa Onze mil reais a oferta online Brinco do onze Pode cair em incremento pra duzentos O incremento agora É de duzentos em duzentos reais Onze mil reais eu tenho oferta online Brinco do onze mil E autorizou o rendo Onze mil reais eu vou vender No Luma Onze mil reais eu tenho oferta online Onze, onze mil online e duzentos e quatro Onze e quatro é Marília E se não mais eu vou vender No Luma Onze e seis eu tenho São Paulo e vou vender No Luma Onze e seiscentos eu tenho online Onze e seis eu tenho e vou vender Dole duas e onze mil e seiscentos reais A oferta online Sininho é mais Onze e seiscentos Vendido O número setenta e nove Ideia É LX Flex Dois mil e sete Oito em leilão Tem quinhentos reais Referente à logística Por conta de quem comprar Sete mil e quinhentos reais A oferta de Guarulhos Quem dá mais Oito e quinhentos agora Oito mil e quinhentos eu tenho no IDEA Oito mil e quinhentos online Nove mil Nove e nove mil É de Mauá Do Luma E quinhentos Nove mil e quinhentos Arapongas Nove mil e quinhentos eu tenho online Por enquanto Nove e quinhentos Setenta e nove O lote IDEA LX Flex Dois mil e sete Oito em leilão Nove mil e quinhentos eu tenho online Nove e quinhentos eu tenho mesa A oferta online Pode cair o incremento para duzentos O incremento agora É de duzentos em duzentos reais A oferta é do Paraná Nove e quinhentos online eu tenho E vou acolher como condicional No Luma Quem dá mais Nove mil e quinhentos a oferta online Nove e quinhentos online é condicional Do Luma De duas Vinha mais De nove mil e quinhentos reais E sete nove Nove e novecentos também online Nove nove e dez e cem 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 Um online condicional do Luma Dez e cem Oferta online Dez e cem É condicional Do Luma De duas E dez mil e cem reais A oferta online Se ninguém mais Dez e cem Online É condicional Dez e cem Lote oitenta e um Corolla XZ 2.0 Flex 11 e 12 Leilão Tem quinhentos e cinquenta reais Referente a logística Por conta de quem comprar Eu tenho a oferta de Itamaraju Na Bahia Quarenta e um mil reais Eu tenho a oferta online É bonito hein Dois ponto zero Automático 11 e 12 Quarenta e um mil reais Eu tenho a oferta online Por enquanto Quarenta e um mil E quem dá mais Quarenta e um mil reais A oferta online É o lote oitenta e um Na tela Quarenta e um mil reais Eu tenho online Por enquanto Nelhuma Quem dá mais que quarenta e um Quarenta e um mil e quinhentos Agora a oferta de Itamaraju Da Serra Quarenta e um mil e quinhentos Eu tenho online Por enquanto É o lote oitenta e um Na tela Toyota Corolla XZ 2.0 Flex 11 e 12 Em leilão Quarenta e um mil e quinhentos reais Eu tenho A oferta online mesmo Quarenta e um mil e quinhentos Online Eu tenho quarenta e um mil e quinhentos E autorizou vendo Quarenta e um mil e quinhentos Eu tenho online E vou vender Nelhuma Quarenta e um mil e quinhentos A oferta online E se ninguém é mais Eu vou vender Dane duas E quarenta e um mil e quinhentos reais É tão bom Da Serra Quarenta e um mil e quinhentos Vendido Um Lote oitenta e dois Peugeot 307 Dos mil e nove e dez De leilão Tem quinhentos reais Referente a logística Por conta de quem comprar Dez mil e quinhentos reais A oferta online Quem dá mais? Ó Teto solar e tudo Dez e quinhentos Eu tenho online É teto aquilo lá? Teto solar Olha lá Dez e quinhentos online Eu tenho dez e quinhentos Voluma Quem dá mais? Dez e quinhentos Eu tenho oferta online Por conta de dez e quinhentos Dez e quinhentos Eu tenho online É o lote oitenta e dois Repregão Peugeot 307 Dos mil e nove e dez Pode cair incremento Para duzentos também O incremento agora É de duzentos e duzentos reais É oportunidade Bonito carro Peugeot 307 Dos mil e nove e dez Eu tenho E vou vender Autorizou vendo Dez e quinhentos Eu vou vender Do Luma Quem dá mais? Dez e quinhentos Eu tenho oferta online Dez e sete Dez e nove Dez e novecentos Online eu tenho Vou vender onze cem Onze cem eu tenho Vou vender Uma Onze mil e cem Oferta online Onze cem online Eu tenho Vou vender Do Luma e duas E onze mil e cem reais A oferta e trezentos Do Luma e quinhentos Do Luma e onze mil e quinhentos Eu tenho de São Paulo Oferta onze mil e quinhentos Eu tenho Vou vender Do Luma e duas Dez e cem voltou São Paulo Doze cem eu tenho Vou vender Do Luma e duas E doze mil e cem reais A oferta online Se ninguém é mais Doze cem Vendido Online Lote número oitenta e quatro Space Fox Esporte geração dois Dez e onze Leilão Tem quinhentos reais Referente a logística Por conta de quem comprar Eu tenho oferta de dezoito mil E quem dá mais? Dezoito mil reais Eu tenho online Por enquanto dezoito 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 Oferta de São Paulo E quinhentos também Dezoito mil e cinhentos Eu tenho São Paulo Oferta de quem dá mais? Do Luma É o lote oitenta e quatro Na tela Space Fox Dez e onze Dezenove mil A oferta de laje Santa Catarina Dezenove mil reais Online Do Luma E quinhentos Dezenove e cinhentos Eu tenho São Paulo Dezenove e cinhentos Online Do Luma E quem dá mais? É o lote oitenta e quatro Na tela Aí Dezenove mil e cinhento Eu tenho vinte mil Vinte e vinte e vinte e vinte e vinte e mil Vinte e vinte e vinte Vinte mil e quinhentos também online Vinte mil e quinhentos oferta online Vinte mil e quinhentos online a oferta por enquanto No Luma e quem dá mais Vinte mil e quinhentos reais eu tenho oferta online Mesa, vinte mil e quinhentos reais eu tenho online É o lote oitenta e quatro Tá aí a Space Fox 1011 Vinte mil e quinhentos eu tenho mesa Pode cair o incremento pra duzentos também Quem dá mais que vinte mil e quinhentos Vinte mil e quinhentos reais eu tenho oferta online Space Fox Sport Geração 2 Dez, onze, vinte mil e quinhentos online eu tenho E vou vender Uma, vinte mil e quinhentos oferta online Vinte mil e quinhentos online eu tenho e vou vender Dois e vinte mil e quinhentos reais A oferta online Sininho é mais Vinte mil e quinhentos reais Vendido online